Vamos para as medidas de chapisco. Para você fazer o chapisco, você precisa de três medidas iguais, de areia grossa e uma medida de cimento. O mesmo você vai fazer. Vai colocar as medidas de areia grossa e a medida de cimento. E você vai misturar. Faz a mistura com o aglomerado, que é a areia, juntamente com o aglomerante, que é o cimento. Feito a mistura, vamos adicionar a água. Tem uma medida de água. Vamos ver se uma medida de água será suficiente. Já foi uma medida de água. Desse jeito aqui ele está ruim para o chapisco. Então provavelmente vai mais um quarto de água dessa medida. Agora vamos colocar mais um quarto de água. E vamos misturar. Pessoal, perfeito. Nessa proporção aqui, o chapisco fica realmente fantástico. Então, vamos aí aos componentes. Foi usado três partes do aglomerado miúdo, que é a areia grossa. Foi usado uma parte de cimento. E foi usado uma parte de água mais um quarto. Tudo é proporção. Você vai trabalhar em cima das proporções. Se você usar o balde de 5, proporção de 5. Usar o balde de 10, proporção de 10. Usando o balde de 18 litros, a proporção será também de 18 litros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.